E aí, pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Eu ia começar a falar assim, olha aí, galerinha que assiste o meu canal! Mas aí eu lembrei que eu não sou youtuber, que eu sou professora, né? Então eu tenho que cumprimentar meus alunos, meus alunos lindos e maravilhosos e sensuais. Como é que vocês passaram a semana de vocês? Fizeram nada, ficaram em casa, graças a Deus. Todo mundo vivo, com saúde, né, meu filho? Que isso que importa. Bom, gente, na semana passada, a gente teve muitos problemas relacionados à plataforma. Por isso que eu não enviei a atividade pra vocês, tá bom? Eu fiquei com pena de vocês. Mas eu vou enviar a atividade pra vocês, vou passar um trapaguinho. E aí, a gente vai finalizar essa atividade com fé em Jesus. Estarei disponível no WhatsApp pra resolver as dúvidas de vocês. Manda lá, professora linda, maravilhosa, sensual, cheirosa. Minha professora favorita do meu coração, me ajuda, professora, né? Estarei aqui pra ajudar vocês. Bom, meu povo, cadê o slide? Já começou, professora, começou a fazer besteira. Agora fica pequenininha aqui no canto, deixa eu centralizar. É porque é invertido, aí eu fico confundindo pra que lado que eu tenho que girar. Olha só. Opa, começou o slide errado. Peraí, meu povo. Nem começou direito o negócio, eu já estou com problemas técnicos. Alô, produção, socorro. Vamos lá. Bom, gente, explicando aqui pra vocês, né? Na semana passada, a gente falou sobre os eixos da política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Não foi isso? A gente falou um pouquinho sobre noções de anatomia e fisiologia no sistema reprodutor feminino. E também falamos sobre o direito reprodutivo e também planejamento familiar. A gente começou a falar sobre gestação e pré-natal, só que o nosso horário estourou por causa dos problemas técnicos. Só que hoje eu vim falar pra vocês o que eu não falei na semana passada, né? E aí a gente vai dar continuidade com saúde sexual e as principais infecções sexualmente transmissíveis, que são as mais recorrentes no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre colo, câncer do colo uterino e câncer de mama. A gente vai falar também sobre violência de gênero. O climatério eu tenho uma surpresa que vocês vão adorar. Então, de início, pegue papel e caneta, separe a sua água, seu biscoitinho, seu pastel, pede uma pizza, né? Que a gente vai botar a mão na massa agora, meu anjo. Tava com saudade da titia? A titia continua com saudade de vocês. Porque é só vocês que me veem, eu não vejo vocês, né? Gente, na aula passada, falamos sobre assistência de enfermagem à mulher na gestação. Vamos recapitular uma coisinha? Que é uma coisa pra ficar fixada na cabecinha linda de vocês. O que é a política? Pra que serve a política de atenção integral à saúde da mulher? Opa, professora, isso parece ser questão de prova. Hum, você tá muito esperto hoje. Eu acho que é questão de prova também, hein? Vamos ficar ligados. Quais são os objetivos da política de atenção integral à saúde da mulher? Vamos dar uma pesquisada sobre isso, professora. Mas a professora de antemão vai adiantar que essa política, ela visa abranger a mulher, ela visa acolher a mulher em todos os ciclos vitais dessa mulher. Na infância, na adolescência, na idade adulta, em todos os processos fisiológicos que essa mulher for passar. Inclusive os processos patológicos, tá? A gente precisa se familiarizar, gente, com termo técnico. Termo técnico e abreviação. A gente ainda vai falar muito sobre isso durante todo o nosso curso, que a gente ainda tem aí um bom tempo juntos, né? Então, o que que acontece lá com essa mulher durante esse acolhimento de enfermagem? O que que vai acontecer? O técnico e o enfermeiro vão receber essa mulher de forma muito educada, vão orientar essa mulher, vão fazer a solicitação do exame beta-HCG, que é pra identificar a gestação, né? Vai ouvir as fechas dessa mulher e pedir o exame laboratorial. Pedir o exame laboratorial, vai aguardar o retorno dessa mulher lá na unidade de saúde. Ela retornou com cartão SUS, documento de identificação e retornou com o exame? É começar a pré-natal, meu anjo, porque o ex e a Valentina tá chegando por aí, não é mesmo? Então, qual que é o papel da enfermagem nesse momento? Gente, o papel da enfermagem é sempre acolher, ouvir. Por quê? Eu sempre costumo falar isso pros meus alunos. A enfermagem é a categoria profissional que tem mais corpo a corpo com o público. Então, se ele faz o corpo a corpo com o público, é ele que vai fazer a comunicação entre a comunidade e o sistema, que é o SUS. Então, como é que tem que ser essa abordagem, gente? Como é que você gosta de ser tratado? Fala aqui pra titia. Ah, professor, eu gosto de ser tratado bem. Ah, eu gosto de ser tratado com educação. Então, você vai tratar o seu cliente da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Não é verdade? Na primeira consulta, o que a equipe de enfermagem vai fazer, gente? Vai fazer a anamnese. Olha só, termo técnico. Tu, 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 tu. Termo técnico. Professora, o que é anamnese? É a entrevista. A entrevista é onde a enfermeira vai perguntar ou a enfermeira vai perguntar sobre a vida dessa mulher. Falei sobre isso na aula passada. A gente tá só recapitulando e pontuando algumas coisas que são extremamente necessárias que a gente saiba, tá? Vai fazer a anamnese, que é a entrevista com ela. Como assim, professora, entrevista? Vai sair em revista? Não, não, amor. Vai ficar lá no prontuário dela. O que que vem nessa entrevista? Onde que ela mora, se ela é casada, se a gravidez foi planejada, quantos filhos ela já teve, se ela já teve aborto, se ela sofreu aborto, se ela teve algum late morto, se ela já teve gravidez gemelar, se ela já teve complicação, se a mãe dela tem pressão alta, se o pai dela tem diabetes, se alguém na família dela tem câncer e por aí vai. Quando vocês forem tela de obstetrícia, vocês vão ouvir falar de novo sobre esse negócio de anamnese, sobre os antecedentes pessoais e familiares e obstétricos dessa mulher. Gravem as palavras da sua professora, tá bom? E aí vão pedir esses exames aí que a gente já comentou na semana passada, não precisam comentar de novo pra vocês. Mas só pra pontuar, hemograma que investiga o quê? Isso mesmo, investiga o sangue, o quê? Vai ver se tem anemia, se tá tendo alguma infecção, tudo tá registrado lá no hemograma, tá? Professora, vem registrado lá no hemograma, você está com infecção. Não, não vem registrado no hemograma, não. A gente precisa aprender a interpretar. Vamos também programar uma aula bonitinha só pra interpretação de exames? Bora! Glicemia, é pra verificar o quê? A taxa de... Não, não é açúcar, não, no sangue. Eu falei pra vocês semana passada, não faz o professor chorar no chuveiro, gente, pelo amor de Deus. É pra medir o quê? A taxa glicêmica. Olha que bonitinha como é que a gente é chique, né? A taxa glicêmica. O que que é isso? A taxa de glicose no sangue, meu amor. Sorologia pra hepatites virais, não só hepatite B, tá? Aí no slide tá hepatite B, mas não é só hepatite B. Simfilis e HIV, sorologia pra toxoplasmose. A titia falou pra vocês o que que é toxoplasmose também. E também explicou em GG e em GM, viu? Ah, mas agora eu não tô lembrando. Pode... Vai lá na plataforma, vê aqui no vídeo de cima e procura. Assiste a aula, presta atenção de novo, que a professora explica lá o que que é GG e em GM, tá? Urina, parasitológico e as ultrassons da vida. Expliquei a diferença entre elas também. Falei sobre tipagem sanguínea e falei sobre imunização. Ok? Ok. Segundo trimestre. Segundo trimestre faz o quê? Ultrassom morfológica e os exames que o profissional vai achar adequado, tá? Terceiro trimestre esses exames aí a gente também falou. A gente também falou sobre a quantidade de consulta? Não, né? Então, gente, a gente divide basicamente o pré-natal entre baixo risco e alto risco. O que vai definir a frequência dessas consultas é se essa mulher, essa gestante, é uma gestante de baixo risco ou se é uma gestante de alto risco. Se for uma gestação normal, uma gestação de baixo risco, é uma consulta por mês até a 32ª semana, né? A partir da 32ª semana, ficam duas consultas por mês até a 36ª semana. A partir disso, até o parto, é consulta semanal. Por quê? Precisa de um acompanhamento maior pra ver se tá tudo bem com a mãe e com o feto, tá? Bebê é depois que nasce. Enquanto tá na barriga da mãe, a gente chama de feto, tá bom? Vocês vão aprender sobre isso em biologia também. Quando a Titi, eu vou falar pra vocês de obstetrícia. Lá na consulta, eu falei pra vocês que a gente faz mais o quê? Escuta, né? A gente escuta muito. A gente precisa muito escutar. A gente precisa visualizar muito pra poder tentar entender o que tá acontecendo com essa mulher e qual é a queixa dela. Eu trouxe aqui as principais queixas da gestação. Que é o quê? Náusea, né? Quase toda gestante tem a náusea aí até o final do 3º trimestre, ou seja, a 12ª semana. Pirose. O que é pirose, professora? Termo técnico, tá? Canetinha aí, marca texto, não sei o que vocês têm pra escrever. Lápis. Pode ter lápis de olho, pode ser, não sei. Vocês escolheram pra escrever hoje. Mas pirose é o quê? Azia. Queimação. Tem aquela sensação de que parece que tem um vulcão entrando em erupção na tua barriga. Aí sobe aquele negócio pra cá. Pois é. O nome disso é azia. Mas qual é o termo técnico? A gente vai usar o termo técnico aqui entre a gente, eu e tudo e eu. Por quê? Porque a gente é profissional, meu amor. A gente é muito chique. A gente fala que pirose é o quê? Azia. Outra queixa muito comum. Fraquezas e desmaios. Que são duas coisas que andam juntas e não se separam por nada nessa vida. Vamos falar, quando a mulher chegar assim, ah, eu tô sentindo muita náusea. O que que eu tenho que fazer? Tem lá na portilhinha de vocês, tá? O que que tem que fazer? Tem que fracionar a dieta, dar preferência por alimentos mais secos, tá? E beber água fracionada, comer em menor quantidade, beber água fracionada. Se essa náusea tá sendo prolongada, ela tá interferindo, principalmente, por que que eu falei pra vocês? Quando a gente vai fazer atendimento, a gente precisa tá atento ao que a gente tá escutando e atento ao que a gente tá observando. Por exemplo, se eu vejo que é uma grávida que relata uma náusea e um enjoo, vômito esporádico, tranquilo. Mas se for uma grávida que tá tendo uma náusea e um enjoo e vômito de repetição e esse vômito tá interferindo no ganho de peso dela, eu preciso já acender a lâmpada amarela e ficar atento a essa gestante, tá bom? Pirose. Pirose, eu disse o que? Que é o que? Responde, todo mundo junto. Não, peraí. Todo mundo junto. Um, dois, três. Pirose é? Muito bem. É azia, gente. Olha só. O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que recomendar quando a mulher estiver sentindo azia? Primeiro, fazer uma reeducação alimentar. Se ela tá sofrendo com esse processo repetitivo de azia, precisa tirar pimenta, farinha, alimento condimentado. Então, tentar retirar da refeição dessa mulher, tá bom? E se for o caso, entrar com uma medicação. Mas a medicação, gente, tanto pra náusea quanto pra azia, ela deve ser observada, né? Só em último caso. Então, por enquanto, nas situações de gestação, a gente procura sempre mudar os hábitos dessa gestante pra que a gente possa ter um retorno positivo. Não teve retorno, professora? Tudo bem, não tem problema não. A gente vai entrar com a medicação, tá bom? Fraqueza, desmaio. Qual que é a recomendação, gente? Mulher grávida, evitar exposição excessiva ao calor e ficar andando por aí sozinha. Tá bom? Cólica, gente. Cólica. Toda mulher grávida sente cólica. Professora, mas eu achava que cólica só sentia que ia menstruar. Não, tá errado. Grávida também sente cólica. Por quê? Ela tá passando por um processo de transformação e esse útero, ele tá expandindo. Então, automaticamente, uma vez ou outra, a mulher pode sentir cólica. Tá? Obstipação intestinal. O que é obstipação intestinal, gente? É quando a pessoa tem dificuldade de evacuação, tá bom? Então, como é que vai fazer pra tratar essa mulher que tá tendo uma obstipação intestinal? Tentar induzir ela a ingerir mais água, tá? Aumentar a ingesta hídrica dessa mulher. E também incentivar a alimentação baseada em alimentos ricos em fibras. Lembrando que não adianta ela fazer uma alimentação rica em fibras se ela não vai tomar água. Vai piorar a situação. Então, o melhor remédio pra obstipação intestinal é o quê? Água. Ok. Leocorreia. Outro termo técnico. Professora, pelo amor de Deus. Professora, o que é esse negócio de leocorreia? Professora, hoje, ela começou e eu não tô dando conta. O que é leocorreia, gente? Corrimento vaginal, tá? Corrimento. Outra gente chama de escorrimento. Não sei como é que vocês chamam. A gente chama de leocorreia. Vai chegar pro profissional e falar que tem uma paciente que tá com um quadro de leocorreia e que queria investigar essa leocorreia. O pessoal vai ficar olhando e vai dizer, o que é leocorreia? Ninguém vai saber, gente. É só profissional que sabe, tá? Então, eu estou aqui ensinando o termo técnico pra vocês. Então, leocorreia é o corrimento vaginal. Primeira coisa. A gente precisa saber que essa transformação fisiológica do corpo durante a gestação, ela é necessária. Porém, ela pode trazer um ou outro desconforto, tá? Então, essa leocorreia, ela sempre vai precisar ser investigada. Porque se for um problema, ele pode ser tratado. Se esse problema não for tratado, por exemplo, tiver um agente patológico lá e ele não foi tratado durante a gestação, eu posso levar essa mulher que teve um pré-natal não tão atencioso, né? Levar essa mulher a ter, por exemplo, um trabalho de parto prematuro. Porque ela tinha uma leocorreia que não foi corrigida, tá bom? Queixas urinárias. Quando a gente fala de anatomia, o pessoal que já teve anatomia com certeza já teve aparelho genito urinário feminino. Durante a gravidez, eu esqueci de trazer o boneco hoje, gente. Durante a gravidez, o útero, ele vai fazer o quê? Ele vai expandir. A bexiga, ela fica logo abaixo. Então, ela vai ficar comprimidinha ali. Então, toda função urinária, ela vai sofrer um déficit. E isso pode levar, levando em consideração também que a grávida, ela tem um rebaixamento no sistema imunológico. Isso acaba predispondo essa grávida a uma infecção urinária, por exemplo. Infecção urinária, gente, precisa ser tratada, mas precisa ser tratada, assim, urgente em mulher grávida. Por quê? Porque, assim como uma leucorreia não tratada, uma infecção urinária pode levar a uma rotura de bolsa amniótica e pode fazer com que essa mulher tenha um parto prematuro também. E isso eu não desejo. Eu preciso que esse bebê, ele venha no tempo certo. Venha dentro do tempo programado. Por quê? É bom pra mamãe que se programa, consegue lavar roupa bonitinha pra parar um choval. E é bom pro bebê porque ele nasce sem sequela, sem perigo de ter um problema de desenvolvimento ou alguma coisa desse tipo, tá bom? Lombalgia, outro termo técnico. O que é lombalgia, professora? Tudo que termina com algia, minha filha, que significa que é dor. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui do negócio. Então, tudo que termina com algia é o quê? Dor. Lombo. Lombo. O que é isso, professor? Lombo. Lombar. Lombada. Não, não é lombada. É de lombar. A gente divide as nossas costas em três. Tá? Cervical, que é essa região. Torácica, que é até aqui no meio da cintura. Quem tem cintura, quem não tem é só aqui perto do... Só até aqui na metade, tá? Que é a cinturinha de ovo, que nem da professora. E daqui da cinturinha de ovo até aqui no quadril, a gente chama de lombar. Não são três, não são três, viu, gente? É quatro. Que tem a região sacra também, que a gente não vai levar em muita consideração agora nesse momento. Então, lombalgia é de dor, de lombar. Então, é dor na região lombar. É dor nos quartos, gente. Vocês nunca viram a grávida com aquele andazinho de pinguim? Que é a marcha anserina, viu? Até para andar assim. Deu um troço, porto-circuito aqui. Até para a andadinha de pinguim tem nome técnico. Viu? Que é marcha anserina. Tá bom? A gente vai pesquisar sobre isso depois também. Então, vocês nunca viram a grávida... Por que que grávida anda assim, né? Bota o braço aqui. Aí, parou, minha filha. Ela já está com a mão aqui. Aonde? Nas cadeiras, né? Que chama. Então, a lombar nada mais é do que as cadeiras. Dor nas cadeiras. Qual o termo técnico, meu amor? Lombalgia. Isso mesmo, meu anjo. Você está sensacional hoje, viu? Cloasma gravide. Ah, sim. Lombalgia. Como é que a gente vai fazer para essa mulher se desfazer desse... Vamos voltar, que eu esqueci de falar sobre queixos urinários. O que que a gente deve orientar essa mulher? A mulher está com queixos urinários. Tem que fazer o quê? Beba água, minha filha. Beba água. Você precisa beber água. E fazer o tratamento. Faz o exame lá de urina. Faz o exame de urina e o exame de sangue para descobrir se tem infecção. Se tiver infecção, trata a infecção e mande essa buchuda beber água, pelo amor de Deus. Tá? Lombalgia. Como é que a gente vai fazer com lombalgia? Minha filha, você está com lombalgia? Peça para o boy fazer uma massagem. Né? Evite andar de salto. Evite ficar muito tempo deitada. Muito tempo em pé. Muito tempo deitada. Tu deixa ficar deitada tudo que eu quero, minha filha. Tá doida? Então, evitar ficar muito tempo em pé. Evitar usar salto. Evitar usar roupa apertada. Gente, eu estou com um problema de dicção muito sério. Estou dando um evisar. Eu estou trocando tudo hoje. O negócio não está normal não, gente. Está um sábado muito atípico. E aí... Tá, né? Falei. Evitar usar salto. Evitar ficar andando muito. Evitar esforço físico. E pedir para o boy fazer uma massagem. Né? Porque vai que rola um clima aí. E o teretete. Cloasma gravítico. Gente, Cloasma gravítico. Professora, o que é isso, professora? Pelo amor de Deus. Olha esse desenho que eu coloquei aqui embaixo para você. Está aqui embaixo não. Vou contar com o negócio duro. Aqui. Essas manchas que aparecem no rosto da mulher. Professora, por que que aparecem essas manchas? Mais uma vez, meu povo. Para vocês entenderem de uma vez por todas. Durante a gestação, esta mulher, esse ser de luz maravilhoso criado pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Né? Está passando por um momento de transformação. A professora já falou isso 500 vezes. Tá, professora, eu já entendi isso. No meio dessas transformações, as células que produzem melanina, que dá essa cor morena para a gente, elas estão mais sensíveis. Vamos dizer assim. É por isso que uma mulher grávida, quando ela é morena, ela tem tendência a ter mais pigmentos de melanina, acontece de ficar com a axila mais escura, a virilha mais escurecida, a pigmentação da mama também muda. A gente vai falar mais sobre isso na aula de obstetrícia. Tá bom? Então, acaba ficando mais disposta a aparecer manchas. Então, como é que eu faço, professora, para falar para uma mulher, para ela se prevenir, para não ter essas manchas? Usar filtro solar. Evita pegar sol em horário, que o sol está muito quente. Se bem que a gente vive numa região, né, minha filha, que só Jesus Cristo é quente. O dia todo, das 7 horas da manhã, o sol já está escaldante e tem sol até 6 e meia da tarde. Mas, se for necessário pegar sol, usar protetor solar. Usar uma sombrinha com protetor solar, usar um boné, colocar um óculos. Ter cuidado com a pele para que essas manchas não surjam. Dependendo do grau dessas manchas, elas podem ser reversíveis. Depois que ela tiver o bebê dela, essas manchas podem desaparecer. Porém, em algumas mulheres, essas manchas persistem. Ok? Então, é preciso ter um cuidado. A gente não vai pagar para ver, né? Estrias. Professora, isso é um problema muito sério. O que a gente tem que fazer? Gente, estria. Não é porque tu coçou a barriga, não. Tá? Porque eu me cocei e aí apareceu o estria. Não tem nada a ver, minha filha. Não tem lógica. Estria aparece por um fator genético. Existe uma coisinha chamada colágeno na nossa pele, que é esse negócio que dá essa elasticidade. Ai, meu Deus. Cadê a câmera? Essa elasticidade aqui na pele. O nome disso é colágeno. Tá? O que mantém a nossa pele vigorosa. E quando a gente vai envelhecendo, esse colágeno, ele vai deixando de ser produzido. Então, fica tudo flácido. Cai tudo, né, minha filha? Não tem jeito, não. O tempo, ele é implacável. Quem me dera, eu estava velhinha, igual um maracujazinho de gaveta, que já estava na fila do INSS esperando minha aposentadoria. Meu sonho. Tá? Então, tem gente que tem um colágeno mais resistente, tem gente que tem um colágeno mais sensível. Então, durante o estiramento dessa pele, pode ser que algumas fibras de colágeno quebrem. E aí, a pele acaba rasgando, aparecendo as estrias. Então, o que é que tem que fazer? Hidrata a pele, minha filha. É hidratante, é óleo de amêndoa, tem umas pomadas que são utilizadas também. Então, a chave para evitar essas estrias é o quê? Isso mesmo, professora. Hidratar. Como é que eu vou hidratar, professora? Eu vou passar só hidratante na barriga? Não, meu amor, você vai beber água também, né? Água é de graça. O melhor, o melhor, o melhor de tudo é que a água é de graça. Tu quer melhor do que isso? Só o marido, minha filha. Só o marido. Edema, outro termo técnico. Professora, o que é edema, professora? Que eu não estou sabendo, não. Vamos descobrir agora. Outro termo técnico. Pega a caneta, pega o caderno e anota lá. Edema. Edema é o quê, gente? Inchaço. O quê que dá o inchaço, gente? Retenção de líquido. Tá bom? Então, se a mulher está reclamando de edema, por exemplo, está inchando muito as pernas. Quase toda grávida tem um período que ela enche as pernas. O quê que eu tenho que falar para ela? Minha filha, diminui o sal que você está comendo. Porque o sal, como vocês sabem, o sal, ele retém líquido e deixa a gente um pouco mais inchada. Então, diminuir o sal dessa gestão de ficar de olho. Ficar de olho, viu? Na pressão dela, pressão arterial. A gente precisa ver isso também. E evitar ficar muito tempo em pé. E sempre que possível, dar uma deitadinha e colocar as perninhas para onde? Para o ar. Não é verdade? Ótimo. Entendido. Dúvidas, dívidas. Seguimos adiante. Como a gente já falou, a gente divide o pré-natal em duas classificações. Né? Basicamente. Pré-natal de alto risco e pré-natal de... Isso mesmo. A gente divide em dois. Baixo risco e alto risco. Eu não sei por que eu coloquei duplicado. Menina, agora que eu tô vendo que eu coloquei duplicado o slide aqui. Pré-natal de baixo risco. É. Era pra ter só pré-natal de baixo risco e alto risco. Eu tô falando que eu não tô normal hoje. Eu não sei o que que tá acontecendo, não. Acho que é... Ô, meu Deus. Acho que é estresse. Só pode. Como é que a gente define isso, gente? A gente define o pré-natal de alto risco e o de baixo risco durante a anamnese. A gente faz essa entrevista, né? Que eu expliquei pra vocês mais cedo. É sobre os antecedentes econômicos, sociais, pessoais, familiares e obstétricos. E a partir dessa entrevista, eu vou traçar um gráfico que tem uma pontuaçãozinha lá. E aí o enfermeiro que vai fazer essa margem de risco, tá bom? Então aí a gente define se é um pré-natal de baixo risco ou se é um pré-natal de alto risco. Gente, como é que a gente... O que que é um pré-natal de baixo risco? Um pré-natal de baixo risco é um pré-natal que corre dentro da normalidade e que não oferece risco aí pra mãe ou pra o bebê. Um pré-natal de alto risco, ele é baseado em doenças crônicas pré-existentes ou no histórico de doenças em outras gestações. Então o que que acontece? O pré-natal de baixo risco, ele vai seguir aquela planilha lá que eu expliquei pra vocês do padrão de consulta, que é uma consulta por mês até 32ª semana e até a... entre a 32ª e a 36ª, duas consultas por mês. A partir da 36ª, consulta semanais. É preconizado pelo SUS, meu anjinho e meu anjão, que uma grávida tem que ter pelo menos quantas consultas de pré-natal. Vou dar uma dica pra vocês, hein? Responde pra Titi agora. Isso mesmo, 6 consultas. Tem que ter pelo menos 6 consultas, tá bom? O pré-natal de alto risco, não. O pré-natal de alto risco, ele é feito por uma equipe especializada em pré-natal de alto risco, que vai acompanhar essa mulher de uma forma mais intensiva, porque ela é uma mulher que precisa de cuidados mais intensivos. Então, ela vai ter um outro padrão lá, tá bom? Entendido, então, a diferença entre esses dois? Ótimo. Como é que eu vou direcionar essa mulher, tá? O que eu preciso saber dela? Data precisa da última menstruação. A gente vai aprender a calcular isso em obstetrícia. Eu vou ficar devendo isso pra vocês, tá? Regularidade dos ciclos. Por quê, gente? A partir da data da última menstruação, eu vou saber quantas semanas que essa mulher tá. Eu preciso saber também se o ciclo dela era regular. Porque, às vezes, a gente sempre escuta, né? Essas histórias, assim, Ah, porque a fulana tava menstruando normal e aí, com seis meses, descobriu que tava grávida. O medo, o medo de toda mulher que não tá planejando ser mãe, nesse momento, eu tenho certeza que é esse tipo de história. Eu tive uma aluna, hoje ela já formou, ela não era aqui não, ela lá já não me deu, ela era muito engraçada. E toda vez que ela levantava a mão na aula, eu já começava a rir, porque eu sabia que já vinha história. Ela teve o primeiro filho dela e aí ela teve depressão pós-parto. Nesse período de puerpério, que era o período pós-parto, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ela engravidou de novo. Só que ela não percebeu. E aí, quando deu um dia lá, ela começou a passar mal, começou a passar mal, levaram ela pro hospital e falaram, não, tem que levar pra Santa Casa. E levaram a pequenazinha pra Santa Casa. O menino, quando chegou lá, o médico falou assim, minha filha, você tá grávida, você vai ter uma menina agora. E ela começou a enlouquecer e ligava pra mãe dela e falava, mãe, pelo amor de Deus, o médico tá doido, eu tô aqui na Santa Casa. A senhora acredita que ele tá falando que eu tô grávida e ele quer me dar... Mãe, ele vai me dar uma criança pra levar pra casa. Mãe, eu não tô grávida e o senhor não tá doido. Aí foi uma confusão. Depois chegou o marido dela, conversou com a assistente social e viu que ela tava num quadro, assim, que tava meio fora do ar, tinha perdido um pouco da noção de realidade. Ela entrou no trabalho efetivo de parto, teve bebê e tá lá com a menina. A menina já deve ter uns 12 anos já. Mas é basicamente isso. Tem mulher que só... Já vi milhões de relatos, vocês também já devem ter presenciado no jornal, de mulher que só descobre que tava grávida na hora de tá aparelho, gente. Tu já pensou um negócio desse? Eu tomando todas as precauções, disse que menstruando todo mês, quando chega, pensa que não tá grávida. Sangue de Jesus tem poder. Mas a gente precisa saber da regularidade de ciclo menstrual, porque, gente, às vezes, uma mulher menstrua entre 3 a 5 dias. E aí, por acaso, em algum momento, o método contraceptivo dela falhou. E aí ela, tchan, engravidou. Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo. Ela, tchan, engravidou. Só que aí, no mês de parto, no mês seguinte, nos outros, vem a menstruação, vem o sangramento, que ela vai chamar de menstruação, de um dia, aí vai embora. Aí, depois, vem outro sangramento de dois dias, vai embora. O outro vem só uma borrinha e vai embora. E aí, pergunta assim, tá menstruando? Quando foi a data da tua última menstruação? Mês passado. E a mulher tá com barriga. E aí, vai pra ultrassom, e aí tá com 3, 4 meses. E não sabe como foi, porque ela tava, ela jura de pé junto, que ela tava menstruando. Então, quando a gente tá fazendo a entrevista, a gente pergunta sobre, a tua menstruação era regular? Ah, era assim, vinha todo mês na mesma data, pelo menos, mais ou menos na mesma data. Tá, mas ela costumava durar quanto tempo? Ah, durava 5 dias, uma semana, 10 dias, não sei. Varia muito de mulher, né? A duração da menstruação. E aí, enquanto tu pergunta, dos últimos meses, ela fala, não, um mês vem um dia, um mês vem dois dias, outro mês não vem, depois do outro vem só um pouquinho. Então, a gente precisa investigar essa regularidade do ciclo. Outra coisa, gente, mulher grávida não menstrua. Mulher grávida não menstrua. Comer mulher grávida não menstrua. Mulher grávida não menstrua. Isso é um fato. A gente tem uma resistência muito grande. O que acontece são sangramentos. E esse sangramento, ele não é fisiológico. Tá? Se ela sangrou, alguma coisa tá errada com ela. Então, por isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é por isso que a gente precisa conhecer o nosso corpo, a nossa fisiologia. Não somente porque somos profissionais da área de saúde, mas, meninas, pelo fato de vocês serem mulheres, né? Não adianta você querer ver, por exemplo, o nudes do seu crush. Você quer conhecer o corpinho do seu crush? Você quer possuir o corpinho do seu crush? Mas você não conhece o seu, minha linda. Então, vocês precisam conhecer o corpo de vocês. Vocês precisam observar o corpo de vocês. Porque vocês precisam conhecer a naturalidade do corpo de vocês. Por quê? Se eventualmente acontecer alguma coisa fora do normal, vocês já estão o quê? Ligados, já estão de olho no que tá acontecendo. Falar, hum, isso aqui não tá legal, deixa eu procurar orientação de profissional na área. A gente precisa investigar também o uso de anticoncepcionais, a paridade. Quantas vezes essa mulher já pariu? Quantos filhos ela já teve? Mas pari, pari, tá? Porque cesárea não é pari. Cesárea é ter bebê, ter filho. Pari é pari mesmo. Intercorrências clínicas, obstétricas e cirúrgicas. Ah, eu já operei de coração. Ah, eu já tive apendicite. Ah, eu já tive uma gravidez tubária, que é aquela gravidez que não ocorre dentro da cavidade uterina, e sim nas tubas, tá? Detalhes de gestações prévias. Ah, eu já tive três gestações. Uma gemelar, que é de gêmeos, e as outras são normais. Um, dois, foi parto normal, e uma foi cesárea. Gente, falar em negócio de gêmeos, vocês acreditam que eu tenho uma amiga lá em Belém, que ela teve duas gravidez, gente. Ah, duas foram de gêmeos. Eu não sei como é que pode, eu não sei como é que pode dizer uma mulher ser fértil igual a Cleide é. Jesus Cristo. Vocês acreditam em negócio desse? Eu nunca vi um raio cair no mesmo lugar duas vezes. E aí, ela engravidou a primeira vez, eu acho que em 2016. Não, daí foi em 2016. Ela engravidou em 2016, aí em 2017. Aí, ano passado, ela engravidou de novo. Aí, quando foi fazer outra, só minha filha gêmea de novo. Falei, gente do céu, tanta gente infértil e a pequenazinha... Jesus. É um negócio de encabular. E o uso de medicações. Por quê? Como os meus bebês sabem, vocês sabem que algumas medicações, elas interferem no curso da gestação e podem interferir, inclusive, no desenvolvimento fetal. Então, a gente precisa estar atento a isso e sempre investigar. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo.